E aí, pessoal, estamos aqui no cemitério do Jussarau, de Orobó. Olha o Guilherme aí. Gui! Olha o delegado aí. Delegado Corveiro. Prendeu, não sai, manhão. Não tenha medo de mim, tenha medo do Jardec e a Pabllo. Isso é o principal. Mas de mim, eu sou um pobre coitado. Vamos lá, vamos ver como é que está lá. Carlinho de Pedro Lira. Você é inscrito no canal. Estou aqui no cemitério do Jussarau, de Orobó. Por enquanto a movimentação está tranquila. Mais cedo estava mais movimentado, mais cedo. Agora o sol vai esquentando, pessoal. Que hora é, Carlinho? Tem ideia da hora? 9h40. 9h40. O pessoal gosta de vir umas 7h da manhã. Aí, nessas horas, o pessoal vai começar a se preparar já para o almoço, né, Carlinho? A barraquinha do Carlinho está ali, ó. É em tudo que ele bota, viu, gente? Todo evento por aqui na Redondeza está Carlinho. Carlinho e Dé. Dé está ali também com a barraquinha dele. Aí, ó. Está vendo? A igrejinha do Jussarau fica ali. E aí, eu tenho um vídeo aqui, passando por aqui no canal, aí tem. Olha lá. Está vendo? Dá uma olhadinha aqui como é que está aqui dentro. Olha aí. Tem mais cova ali. Vamos pegar as covas de frente. Porque você entra pela frente, você pega as covas de costas, né? Pegar de frente. E aí, ó. Dia 2 de novembro, dia de infinados de 2024 Dia 2 de novembro, dia de infinados de 2024 Dia 2 de novembro, dia de infinados de 2024